Vamos conhecer um pouco das escrituras sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar, Histórias Bíblicas Os dois espiões em Jericó, Josué 2, de 1 a 24 A missão de Josué como líder era levar o povo até Canaã, para que lá desfrutasse tudo o que Deus havia prometido. Então Josué mandou dois homens até Jericó, terra próxima de Canaã, para espionarem a terra. Eles ficaram escondidos na casa de uma moça que se chamava Raabe. O rei de Jericó, ao descobrir, mandou seus guardas até lá, mas ela os escondeu e disse que já não estavam mais lá. Raabe os ajudou a escapar e pediu que eles não esquecessem dela e de sua família quando fossem morar na terra prometida. Os espiões ouviram e depois partiram para contar tudo a Josué. Oremos, querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos protege a cada dia. Em nome de Jesus, amém.